Virar, eu sinto frio, não estou com febre, mas o termômetro marca você Acho que pra delirar, ai cadê você? Meu ar puro, meu casaco humano, dia à noite Boaz e eu não durmo, fico molhada, todinha molhada E tanto transpirar, eu sinto frio, não estou com febre, mas o termômetro marca você A chiqueira delira, a igra você? Meu ar puro, sem matança a cumbã, dia a mimor na gusa Ah, ah, sherry Ah, ah, sherry 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 Say 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 Amém. Amém. Amém.